Olá meus amigos aí que seguem o canal Caçadores de Histórias Sobrenaturais ou o canal Júnior Decol Pessoal, tô vindo aí pedir pra vocês aí um pouquinho da atenção de cada um de vocês Muitos já conhecem o Padre Vicente, ele que mandou esse presente que ele trouxe de Jerusalém pra nós Alguns dias atrás ele participou de uma live no canal Júnior Decol Quem quiser assistir o vídeo tá lá ainda, a live que a gente gravou Ele respondeu muitas perguntas, expôs, muitas coisas que ele pensa E infelizmente como muitas pessoas já acabaram vendo aí no último final de semana que passou Uma chuva muito forte ainda acabou pegando a cidade de São Paulo Principalmente a cidade de Franco da Rocha O Padre Vicente, ele coordena sete igrejas na cidade de Franco da Rocha A matriz e mais seis capelas como eles chamam E a capela Nossa Senhora Aparecida caiu o muro dessa capela Ela fica numa comunidade mais carente um pouco E eles estão precisando muito da nossa ajuda pra reconstruir esse muro de arrimo Eu vou deixar algumas fotos aí que ele me enviou, né? Pra vocês terem noção mais ou menos do que aconteceu com o muro, né? E em conversa com ele eu disse assim Não, deixa a gente vai fazer um vídeo, vamos tentar ajudar Não importa se é a igreja católica, se é a igreja evangélica, se é o terreiro de Umbanda Nesses momentos a gente precisa se unir pra ajudar, né? Isso não é que Deus está castigando as pessoas, está castigando a cidade Isso nós mesmos somos os culpados, né? Nós destruímos a natureza, né? Estamos acabando com tudo aquilo que Deus criou aí E a própria mãe natureza, né? Muitas vezes acaba dando, vamos dizer assim, um troco pra nós Mas sem muitos deveres, né? Então, como eu já ouvi, teve muitas pessoas que disseram assim Ah, mas o pessoal lá constrói em casa, em barranco É a única maneira, é o único local Que eles tenham de ponhar a casa deles Pra trazer a família deles pra debaixo de uma cobertura Não vamos julgar ninguém Quem somos nós pra julgar o próximo? Se fez algo errado, se fez algo no local que se torna perigoso Olha quantas pessoas perderam a vida, né? Com essa chuva Então, pessoal, eu estou passando aí com o vídeo Estou pedindo esse auxílio, essa ajuda pra vocês Eu nunca gravo um vídeo pedindo ajuda que não seja por uma causa, né? Que seja pra ajudar o próximo Padre Vicente disponibilizou muitas cestas básicas, né? Que ele tinha na igreja Pra essas famílias que acabaram perdendo Só que eles também tem um recurso limitado que eles podem ajudar, né? E agora eles estão precisando da nossa ajuda Eu vou deixar aqui embaixo O CNPJ Eu vou deixar o cartão que ele me mandou Da Mitra de Cezana de Bragança Paulista Paróquia Bom Jesus da Paradinha Tem o CNPJ Tem o endereço da igreja matriz, né? E eu vou deixar também o Pix Pra quem puder ajudar, contribuir aí Com qualquer valor Tudo é bem-vindo Quem for fazer o Pix, né? Pra ajudar a paróquia lá O Padre Vicente pediu pra colocar chuva Pra eles saberem que essa doação É pra reconstruir esse muro aí, né? Que faz parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida aí Tenho certeza que muitas pessoas vão ajudar Muitas pessoas se simbilizam Com tudo isso que aconteceu Sempre tô tentando fazer o melhor possível Tentar levar ajuda Pra vários locais Pra várias pessoas que me pedem Sei da passagem, né? De toda essa chuvarada que deu em Minas Gerais Mas eu não tinha ninguém naquela região Que eu pudesse gravar um vídeo Que uma pessoa dissesse que era responsável Um órgão ali que pudesse dizer Ó, manda a doação pra nós Que nós estamos ajudando Mas quem tiver assistindo esse vídeo Tudo que Deus nos livre aí De novos acontecimentos Mas que eu possa usar o canal dos caçadores O canal do Júnior Decol Pra levar ajuda Aí não importa a religião Não importa o credo Não importa a localidade Eu tô aqui pra isso É, a única coisa Que a gente leva dessa terra É o bem que você faz ao próximo Sei que posso contar com cada um de vocês, né? Muitas pessoas acompanharam o jornal Sabe da situação precária, né? A caótica que aconteceu na região Principalmente em Franco da Rocha E sei que cada um vai fazer O que tá dentro de si Dentro do seu coração aí Então, agradeço do fundo do coração Que nossos orixás Nossos guias de luzes Seres celestiais Que Deus, né? O Ser Supremo Abençoe a cada um de vocês aí E vamos pedir Vamos levantar as mãos pra cima Que nós nunca passamos Uma dificuldade Ou algo complicado Como muitas pessoas estão passando aí Conto com vocês